E o Londrina, com mais esse empatezinho magro, na verdade empatezinho nulo, né? Porque não teve gol, o Londrina tá alcançando algumas marcas indesejadas, confira. Já são três jogos seguidos sem vencer. Três jogos seguidos sem qualquer gol marcado. Pior ainda para os atacantes, que não balançam as redes adversárias há seis rodadas. Arthur foi titular em todos os jogos. Ainda não fez gol e mesmo assim é mantido na equipe. Por quê? O que estava no momento bom é isso, que lesionou. O Canu tem entrado, mas ainda não tem feito aquilo que a gente espera. Não tá confiante também. Então a gente, pra não ficar sem uma referência, a gente vai estudando. Uma possibilidade com o Everton, de três atacantes, ele ali, ou ele ainda insistindo com o Paulinho. Vamos continuar dando confiança e moral. Tem que dar moral mesmo, até porque o Arthur, ele, no ano de 2014, ele foi o artilheiro do Londrina, mesmo tendo jogado aqui apenas três meses e meio. Começou no meio de janeiro e foi até o comecinho do mês de abril. Tem que dar moral pro Arthur, sim. Tchau, 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 tchau.